Dentro do novo esportivo, no calto aperta o balão Ela é de novo bulou, ela quer dar paladrão Corrente de ouro por cima da minha polo Sabe que não tem grana, quer render sem tá no colo então Bebe whisky, chapa mesmo, fica louca à vontade Quer fuder com os cria dentro da hidromassagem Três pedras de gelo dentro do Royal Salo Nós degustamos o whisky puritão, minhas loiras lá da sul Então é festa, festa, com buffet de mulher Vai ter todos os estilos, come qual você quiser Então é festa, festa, cê sabe qual que é É no Anália Franco dentro do Tatuapé Então é festa, festa, com buffet de mulher Vai ter todos os estilos, come qual você quiser Então é festa, festa, cê sabe qual que é É no Anália Franco dentro do Tatuapé E hoje no Rap do Anália o couro come As bebê no DD pedindo pra encostar Antes eu de mulher eu não passo fome Traz as amigas junto à tropa, vai bancar Cordão de ouro e o silicone no meu nome Tem tudo que quer, pede piquis pro pai Ai, no meio das amigas Eu sou seu homem e diz que eu faço bem como ninguém faz Rico, bem novinho, o amigas Com a milho exala, as bebê sentiu o faro de longe E nem sempre foi assim Diferenciado onde eu tô me destacou Tô no jet na zona sul com a loirinha do olho azul Bebendo whisky, Edibo na meca de TED solar Exalando Ferrari, bluma fumante Fica susto, destino Waze é o Anália aqui hoje que vai pôcar É o bonde dos maloqueiros que ama fazer dinheiro Gasta mesmo sem medo faz saldo multiplicar É o bonde dos maloqueiros que ama fazer dinheiro Gasta mesmo sem medo faz saldo multiplicar Foge as puta no pelo, só cria que é festeira Até a filha do prefeito tá querendo vir me dar Precisa falar que o menor é o Rio para tu Para a parte do Anara, rendendo pra vagabundo Todas as presença VIP jogando a bunda bunso Se tu quer fama e dinheiro, se envolve com vagabundo Percepção de puta 70 valão no caldo, puta que avessura De T1, T1 e salto alto, eu tô trazado e subo O nível mais alto do brabo Deixo o iPhone na entrada, a diária está liberada E a passada do troll é se fala, eu falo nunca mais, vou parar Respeito zero, no fim de ano que eu vou estourar Forma não para no topo da forma danada de casa Lota lá, nem precisa avisar I'm ready que vai barulhar Chama elas, raciona elas Não é segredo pra ninguém captar e é liberada Chama elas, aciona as peças Não é segredo pra ninguém cair na banca e lotar caixa Chama elas, raciona elas Não é segredo pra ninguém captar e é liberada E te chama elas, aciona as peças Não é segredo pra ninguém cair na banca e lotar caixa Não é segredo pra ninguém cair na banca e lotar caixa Não é segredo pra ninguém cair na banca e lotar caixa